O nosso tema hoje é o tema da teoria sócio-jurídica da indignação. E é um tema ao qual eu tenho vindo a dedicar bastante atenção e que nós estamos a começar também a trabalhar sobre este tema, coletivamente, e é um tema que obviamente é um encontro entre a sociologia política e a sociologia do direito. E é, portanto, algo ao qual nós devemos tratar neste contexto. E neste contexto, talvez seja bom nós começarmos por dar algum contexto. Quando se fala de movimentos indignados, são obviamente movimentos muito dísperos, aqueles que tiveram de alguma maneira a primizia mediática, que foi conhecido depois como a Primavera Árabe. Depois temos os movimentos na Espanha, os movimentos na Grécia, aqui em Portugal também, o movimento 15 de Outubro, e o movimento ao que o Pai nos Estados Unidos e noutros países. Portanto, é um movimento hoje com muitas manifestações, com muitas diferenças entre eles, que nós estamos a analisar e que vamos analisar aqui, mas que, de todo modo, tem alguma afinidade. E é essa afinidade que eu procurei dar a conta nesta minha aula. Depois, naturalmente, fazemos o intervalo, fazemos o debate como é que estuma. Bem, o contexto é este. O que nós estamos a assistir aqui na Europa, algo que vale, obviamente, para Portugal, para a Grécia e para a Espanha, que está neste momento sob uma grande pressão também de uma intervenção de resgate, é fundamentalmente uma coisa que nós tínhamos trabalhado muito no SES. Nos anos 90, publicámos um livro, que eu aconselho todos a revisitar, porque tem vindo a ser muito mencionado ultimamente por alguns setores, que se chama Portugal, um retrato singular. Produzimos-o em 94, a menos de 10 anos depois de Portugal ter entrado na União Europeia. E aí levantávamos uma série de questões acerca do que seria o trajeto de Portugal. E mostrávamos que Portugal é um país semi-periférico, isto é, um país de desenvolvimento intermédio no sistema mundial, tal como a Espanha e tal como a Grécia, e que estes países, na atual estrutura do sistema mundial, têm muita dificuldade em passar ao centro. Dávamos o exemplo de que, depois da Segunda Guerra Mundial, só a Itália é que passou da periferia ao centro, com um país como cidade, plenamente desenvolvido. Os países semi-periféricos não são nem primeiro mundo, nem terceiro mundo, são países de desenvolvimento intermédio, e esta concepção foi aquela que orientou todos os estudos, ou grande parte dos estudos feitos no SES, nos anos 80 e nos anos 90. Daí a Selibre e muitos outros que fizeram caminho no nosso trabalho coletivo, do nosso centro. A questão está bem aberta, e portanto era a ideia de que Portugal na altura tinha metade do rendimento médio da Europa, nos portugueses em geral, rendimento médio, e portanto a ideia é de que com a entrada na União Europeia nós poderíamos fazer a convergência, o objetivo fundamental da União Europeia era a convergência de todos os países, aproximarem-se, obviamente, dessa média europeia. O que nós dizíamos no artigo é que isso era extremamente difícil, e que as coisas estavam totalmente em aberto, e poderíamos ter uma de duas soluções. É evidente a convergência, se tudo ocorresse de uma maneira excepcional, ou, eventualmente, consolidar a semi-periféria. Ficar Portugal com a entrada na União Europeia, ficar realmente no patamar periférico, a Espanha e a Grécia também, e portanto consolidar-se, digamos assim, essa entidade semi-periférica. Bem, nós sabemos que até 2000, Portugal realmente teve uma lógica de convergência, os 50% transformaram-se em 25% no ano 2000, e portanto tudo levava a crer que Portugal ia, e os outros países iam aproximar-se também da União Europeia, aliás a Espanha, à costa de Portugal, porque a Espanha integrou-se na União Europeia, integrando Portugal primeiro, esse era um projeto que parecia irreversível, mas não era. Em 2000, exatamente com a abertura dos mercados mundiais e com o euro, nós começámos a ver os déficits da balança comercial destes países, e começámos a ver que a convergência se transformava em divergência. Estes países não estavam a acompanhar exatamente os outros, porque foram entrados numa armadilha. E de alguma maneira, eu estou a explicar isto para vos dizer, porque a razão é que, sociologicamente, nós podemos entender que, vocês que estiveram nas aulas anteriores, quando eu falei das três sociedades civis e dos tipos de cidadania, eu falei que um dos tipos de não-cidadãos que estão sempre em perigo são os chamados cidadãos disfuncionais ou descartáveis. O movimento dos indignados é fundamentalmente um conjunto de um grupo social onde domina esta figura do cidadão descartável ou disfuncional e que assume, neste caso concreto, que são jovens, a forma do pré-contradualismo. Portanto, aqueles que têm direito, obviamente, têm possibilidades de trabalho cada vez mais difíceis e trabalham com direitos, obviamente, passos praticamente impossíveis. Daí, a questão do pré-contradualismo nessa sociedade civil estranha que eu estava a caminho da sociedade em civil e em civil, que eu estava a definir. Portanto, o que aconteceu a partir de 2000 foi a consolidação da semi-periferia e o que nós estamos a assistir, neste momento, com o resgate. Este resgate é o resgate número um. A Espanha vai, certamente, basta ler os blocos do sistema financeiro, a Espanha vai ser pressionada para resgatar, porque, obviamente, credores em primeiro lugar e, portanto, o crédito só se faz isso através do resgate. Como sabem, o dinheiro dos resgates não é um cêntimo para a economia, é todo o erro para os credores, muitas deles em dívidas especulativas e, portanto, este resgate, como já vimos na Grécia, vai-se dar lugar a um segundo resgate. Em Portugal já se fala também da necessidade de um segundo resgate, como vê, e já tem vindo, inclusive, o metalumo, Portugal não entra em 2013, entrará muito mais tarde, etc. E, portanto, um segundo resgate. Isto é o plano A dos grandes mercados financeiros que controlam neste momento a Europa e que tem a democracia suspensa na Europa. E, portanto, isto significa o seguinte, é que estes países, a manterem-se no Euro, vão ser o México da Europa. Portanto, é a consolidação da semiperiferia. Foi exatamente isto que se sustentou no NAFTA. A integração do México com os Estados Unidos e com o Canadá. Os Estados Unidos se escolaram à custa do México e o México passou a dar migrações e, naturalmente, também o narcotráfico. E é esta consolidação que está, neste momento, em risco. E, ou há um plano B, é que nada disto funcione e, eventualmente, possa haver uma expulsão do Euro. Não sabemos bem como é que isto vai suceder, já se falou hoje para a Grécia, mas este é o contexto sociológico e político em que nós nos encontramos. E, se calhar, é este que motiva as formas de indignação e, até também, as formas através do qual essa indignação é sufocada por uma política de medo, de temor, que está instalada nas sociedades e que essa manipulação do medo paralisa, naturalmente, o inconformismo e paralisa as possibilidades de resistência. É evidente que tudo isto, em partida de 2000, para vocês entenderem muito bem, era feito através de um mecanismo que depois teve a sua consolidação no Tratado de Lisboa, que era o seguinte, nós vamos abrir os mercados, a partir de 2000 a Europa abre aos mercados mundiais, quer dizer, à China, fundamentalmente, e aos outros países, e os países europeus não vão ter grande problema porque vão ter fundos estruturais, e os fundos estruturais vão ajudá-los a desenvolver-se através de quê? É a economia de conhecimento. Totalmente desboleçou a economia de conhecimento. Esqueceram-se, obviamente, que os chineses também aprendem e também têm conhecimento. E, portanto, Portugal, que fez uma reconversão dada, é um país com dinamismo extraordinário, o elemento da economia. Nós fizemos, nos últimos anos, uma especialização industrial e produtiva muito forte. Portugal não é hoje um país apenas que exporta vinhos ou calçado, tem hoje grandes tecnologias que estão a ser exportadas, só para vos dizer, é aqui uma empresa de Coimbra que está a fornecer o sistema de segurança dos companheiros de alta velocidade na China, são eles que fornecem a NASA. Portanto, houve uma grande transformação que neste momento está a ser sufocada, porque os nossos melhores cientistas, eventualmente, nestas áreas, podem ser forçados a emigrar. Não foi, portanto, a tempo, porque os chineses também aprenderam, e, obviamente, os europeus estavam muito mais bem defendidos, no caso dos Audi e dos Mercedes, dos chineses, que estavam, naturalmente, na produção de Portugal, ou da Grécia, ou da Espanha. E foi isto que levou ao colapso destes países, e, portanto, na situação em que nós temos, para a qual não parece que haja uma solução a curto prazo, a não ser por desobediência. E, portanto, desobediência dentro do euro, que é a minha posição, nos próximos dias sairá um artigo meu no público e depois distribuído no SES, onde defendo isso. Mas é só para vos dizer qual é o contexto social e político em que a gente se encontra. E, portanto, também para vos dizer que, quando falávamos dos movimentos de indignação, nós falamos de coisas muito diversas. Não é a indignação árabe, a indignação grega, a indignação portuguesa, a indignação espanhola, a indignação norte-americana, têm realmente características diferentes. E é um trabalho que eu vou, aliás, analisar em colaboração com o nosso colega que está aqui, que é o David Larraz, do Alice, vamos eventualmente escrever algo em conjunto sobre esta caracterização sociológica dos movimentos em si. Mas é evidente, ele está a saber isto pela primeira vez, mas já desuspeito. O que é específico da nossa análise, muitos estão a fazer muitos trabalhos, como vocês podem imaginar, já há até desdoutoramento, mestrado sobre esta questão. As ciências sociais têm uma sede enorme de temas e, portanto, como nada acontece, quando algo acontece, as coisas são precipitadas. A nossa especificidade é tentarmos fazer isto a partir das epistemologias do Sul. E isso é que é o mais complicado. E eu vou-vos apresentar hoje algumas ideias do que nós poderemos, numa teoria socio-jurídica, avançar dessa forma. Portanto, se estivestes com atenção nas duas últimas aulas, veste-se que o meu grande problema no que respeita a estas crises, à austeridade e, portanto, à desigualdade social, a esta polarização entre a sociedade civil íntima, a sociedade civil estranha e a sociedade civil incivil, é a certa altura que o colapso das duas obrigações políticas que organizam a sociedade moderna, a obrigação política vertical entre os cidadãos e o Estado e a obrigação horizontal cidadão-açadeão, aquela coerção social mínima que cria a responsabilidade, que faz com que não andamos todos a matar uns aos outros e que comunguemos de alguns valores, de algumas formas de sociabilidade, o que torna impossível uma sociedade pacífica. E, portanto, nós temos vindo a alertar que esta dupla relação pertence, e vocês viram nas minhas aulas, que realmente há um stress enorme sobre as duas relações. E numa não se aguenta sem a outra. Portanto, se houver um grande colapso na relação vertical, obviamente que a relação horizontal também. Aumenta a criminalidade, aumenta o narcotráfico, aumenta formas de violência, etc. Bem, nós estamos a assistir a que o colapso da relação vertical é cada vez mais notório. E, portanto, quando colapsa a relação vertical, cidadão-estado, o que é que é? Essa relação é aqui. Essa relação é fundamentalmente o conjunto de instituições. São as instituições que regularizam, que criam, que institucionalizam, que consolidam essa relação. Já o direito é o Estado, é a administração pública, são os tribunais, são as diferentes agências do Estado que regulam essa relação vertical. No momento em que ela entra em stress e um stress grave, o que nós temos é que podemos estar a assistir a um processo de desinstitucionalização. Isto é, as instituições estão presentes no terreno, mas de facto elas não estão a cumprir o seu trabalho. Quer porque estão a ser esvaziadas do seu conteúdo social e político, quer porque são suspensas. Que é fundamentalmente o que está hoje em causa, cada vez mais, são as suspensões daquelas instituições que regulam a relação vertical Estado-cidadão. E portanto, sendo assim, nós estamos a entrar num período de desinstitucionalização. E a presença dos jovens nas ruas e nas praças do mundo é exatamente a expressão mais clara dessa desinstitucionalização. É a rua que, como eu dizia numa primeira aula, que não está colonizada pelos mercados financeiros e que não tem a institucionalidade que possa impedir o inconformismo. E é por isso que ela é, obviamente, um sinal da desinstitucionalização. Estaremos com isso a criar outras formas de institucionalidade? Parece-me que não, por agora. O que nós temos que assistir é que o stress que está a ser posto na relação vertical ocorre neste momento através daquilo a que eu chamo doses homeopáticas de catástrofe. É hoje um corte do salário, é amanhã uma suspensão disto, é amanhã, depois da manhã, a subida de energia e do gás, mais isto. É, no fundo, a suspensão, se calhar não será até 2013, mas será até 2015. Depois, em 2015, não é restituído o suicídio de velhas na totalidade, mas apenas 20% doses homeopáticas de catástrofe para paralisar a alternativa. Para que as pessoas estejam sempre a pensar que isto é mal, mas não pode ser totalmente mal porque afinal são só 20%. Se amanhã nos disserem que são 50%, é bem pior. Mas ainda não são os 100%. Portanto, esta suspensão, esta lógica de doses homeopáticas que não ocorre só aqui em Portugal, mas está a ocorrer noutros países neste momento. Em muitos países, do mundo está a ocorrer desta forma, ela cria-lhe uma suspensão que é uma nova forma de exceção, um estado de exceção. Porquê? Porque neste caso há um estado de exceção que não é declarado. Porque o estado de exceção foi inventado, este é o primeiro documento para as nossas sociologias do direito, ele foi criado como forma política de perturbação interna por fatores internos. Acontece que aqui não há fatores internos. Os fatores são externos, são os mercados financeiros. É a lógica dos mercados. É nada. Dentro está tudo normal. Só que são os mercados lá fora que fazem, obrigam a este estado de exceção. Que por isso a ideia de exceção vai muito com a ideia de crise e essa, obviamente, é um rombo na normalidade democrática. portanto, dito isto, imediatamente podereis ver que ao nível do trabalho, aqueles que conhecem melhor o meu trabalho da sociologia do direito, poderão ver o grande desafio que isto levanta à teoria do direito que eu tenho vindo a desenvolver. Essa é uma teoria sociojurídica crítica do direito que tem, enfim, são muitos trabalhos que não vou enumerar, mas que os mais recentes foram, não falando do trabalho de empírio porque os mais recentes são os nossos projetos de Angola e o mais recente já nem é esse, é o projeto do Equador e da Bolívia sobre a justiça indígena, mas, em termos teóricos, é um capítulo que saiu num livro em inglês e que saiu aqui na revista Crítica de Ciências Sociais e que se chama Poder o direito de ser emancipatório. E aí, é um apelo que eu faço da minha análise do trabalho dos movimentos sociais, sobretudo no Brasil e na América Latina, como é que é possível por vezes que o direito seja usado para causas sociais progressistas, dos pobres, dos miseráveis, aquilo que a gente chama o uso contra-hegemónico do direito, o uso contra-hegemónico de um instrumento hegemónico que foi pensado como forma de opressão, mas pode ser captado pelas classes populares para defender os seus interesses. Aliás, é a mesma leitura que eu faço com os direitos humanos, que é meu entender na sua lógica, não tem uma lógica de emancipação, mas podem ter uma leitura emancipatória, é o mesmo que eu digo em relação à democracia representativa, que foi criada com o medo da participação do cidadão, mas que pode ser tomada nas mãos pelas classes populares e transformar-se numa ideia progressista. O movimento dos indignados levanta sérias dúvidas acerca da possibilidade do direito poder ser utilizado de maneira emancipatória. Ou seja, não acreditam e tenho discussões várias com eles para tentar mostrar que isso já foi possível, mas agora não é possível. E, portanto, o que é que há aqui? Será outra institucionalidade que está na forja? estarão à espera de uma nova forma de social-democracia que foi aquela que criou contradição no Estado, na Europa, pelo menos. E agora outros países copiam, como a Brasília e a Índia, copiam essas formas de social-democracia, isto é, de alguma distribuição social, ou pelo contrário, nós não vamos ter essa outra forma. Bem, eu penso que é isto que está aqui em causa e, portanto, eu passo agora, sendo este o contexto, o que é que nós podemos começar a fazer uma leitura analítica, crítica, destes fenómenos para podermos ressalvar, nesta palestra, vou ressalvar apenas o aspecto socio-jurídico, a caracterização, como disse, do movimento intensífico para outra ocasião. Como sabemos, o que é uma teoria crítica? A teoria crítica, como sempre temos defendido, é sempre uma reflexão mediada, historicamente constituída, mediada pela observação dos factos e das práticas jurídicas que procura não reduzir a realidade àquilo que existe e que, portanto, têm no seu amago a possibilidade de uma outra sociedade e de uma sociedade melhor. A teoria crítica arranca dessa possibilidade de uma situação melhor para as classes populares numa sociedade desigual por natureza como é o capitalismo. Portanto, a teoria crítica é sempre uma mistura da memória e da antecipação. é a memória dos povos oprimidos e é também uma antecipação do futuro melhor. Como é que ela se articula teoricamente, obviamente, uma questão que vamos tentar há mil possibilidades, eu vou-vos dar apenas a minha ou aquela pela qual tenho que eu trabalhar. A primeira, o que é, realmente, a indignação. Toda a teoria crítica provém da indignação. Se não houvesse indignação, não havia teoria crítica, não havia pensamento crítico, não havia pensamento oposicional, há sempre indignações. Só que, há indignações e indignações e a última geração de protesto social ficou a ser conhecida por indignação. Se fores adicionar, a indignação é, normalmente, uma revolta organizada, pode ser, obviamente, também individualizada, mas ela é significativa quando ela tem algum elemento coletivo, de revolta contra uma situação particularmente cruel, particularmente vergonhosa ou particularmente injusta, em nome de conceitos e valores que nos fazem pensar que esta situação não deve manter-se. Portanto, há sempre a possibilidade de uma resistência a uma situação que é ou vergonhosa ou cruel ou injusta. E, particularmente, injusta, cruel ou vergonhosa. Portanto, imersida, digamos assim. Essa possibilidade não é, muitas vezes, concretamente definida. E, realmente, nós podemos dizer que o que caracteriza o movimento dos indignados é que eles sabem muito bem o que não querem, mas não sabem muito bem o que querem. É muito difícil definir qual é essa possibilidade. Mas, o que nós temos sempre que ressalvar é que está lá presente a ideia da possibilidade. Não, ela não tem que ser definida, mas a ideia da possibilidade está lá. Porquê? Porque sem essa ideia da possibilidade não há indignação, há resignação. O que separa a indignação da resignação é isto, é a possibilidade de uma alternativa. E o grande problema que nós temos hoje é que essa possibilidade se sente que ela tem que surgir, mas não está, neste momento, credivelmente, na cabeça da gente, dos grupos sociais, das pessoas, nas suas famílias, nas suas cidades, nas suas comunidades. Portanto, esta indignação que tem sido o motor da teoria crítica, ela provee de várias causas. A teoria crítica, por exemplo, se olharmos só, uma vez que estas aulas são um pouco também sobre o meu trabalho, a minha primeira, digamos, geração da teoria crítica é uma teoria crítica que eu podia dizer anticapitalista. Em breve, finalmente, teremos a versão portuguesa do direito dos oprimidos, o direito de pazárgada, e é, fundamentalmente, uma teoria orientada para as desigualdades sociais e, portanto, a partir o direito visto a partir de uma favela do Rio de Janeiro. Mas é evidente que esta é uma leitura da teoria crítica que vai ter lugar a muitas outras. Por exemplo, a partir dos anos 80, 90, nós vamos ter uma teoria crítica descolonial. Portanto, aquela que vai olhar para a ideia de que não é apenas o capitalismo que cria as injustiças, mas também a prevalência do colonialismo. E vai olhar, naturalmente, para outras formas de opressão, para outras formas de marginalização, e nem sempre se articulam estas duas correntes da teoria crítica. e, obviamente, há toda uma teoria crítica de origem feminista que também vai ser muito importante a partir da década dos 80 e que vai ter também ela um grande interesse nas formas de exclusão agora, através, fundamentalmente, da desigualdade sexual, da discriminação contra as mulheres, mais tarde, da discriminação contra as orientações sexuais. E tem havido muitas outras formas, mesmo a teoria decolonial, passa, ou descolonizadora, passa por racismo, passa por as ações afirmativas, quilombolas, indígenas, com sótos os diferentes países, nós vamos ter relações internacionais, obviamente, que refletem exatamente isso. Portanto, nós temos uma história de teoria crítica que ela é muito rica e que agora o que nós temos que saber é como é que ela se decoa ou como é que ela se constrói a partir exatamente destas novas formas de indignação. A primeira coisa que nós temos que reconhecer é isto, é que os indignados não estão minimamente interessados nisto. Não estão interessados na teoria. Estão reunidos, conversam, falam, organizam, qual é o interesse de fazer uma teoria? O que eu vejo hoje com estes movimentos foi aquilo que eu sempre vi no Foro Social Mundial. Quando a gente começou a reunir a partir de 2001 os movimentos olhavam para os grandes problemas teóricos da escrita, da esquerda e do pensamento. Como que se era uma coisa, está bem, lá os intelectuais e os dirigentes podem chatear-se com esses problemas, mas nós estamos com as nossas lutas e o que interessa são as nossas lutas e, portanto, há uma grande, uma certa aversão em relação à própria teoria política. Portanto, qual é, a partir das epistemologias do Sul, a capacidade de legitimar uma teoria jurídica? Essa teoria só pode ser na medida em que ela se enquadra com aquilo que eu tenho chamado de matéria de retaguarda. Obviamente que nós, sendo solidários e a nossa solidariedade também é o nosso privilégio, podemos, de alguma maneira, produzir teoria com esses movimentos, na medida em que eles estiverem interessados, podem estar mais, podem estar menos, mas com discussões, estão sempre interessados, no sentido de determinar o quê? Primeiro, amplificar simbolicamente o que são as indignações, dar-lhe credibilidade. E aí, uma teoria crítica pode contribuir muito para isso, como a teoria feminista fez para amplificar toda a discriminação contra as mulheres. Essa amplificação é fundamental. E, em segundo lugar, para evitar perversões dos movimentos. Isto é, para podermos mostrar através de uma sociologia comparada que estes movimentos, estas indignações, nem sempre, mesmo quando se afirmam muito para a democracia, nem sempre, de facto, exercem essa tarefa. E, pelo contrário, podem ter tarefas e podem ter orientações completamente opostas. E, como alguns de vós já conhecereis de outras aulas minhas e de outros cursos, nós desenvolvemos, mesmo na teoria política de hoje, sobretudo anglo-saxónica, o conceito de bad civil society, o conceito da má sociedade civil, exatamente para cautelar muitos movimentos da sociedade civil, organizações, que, sobretudo, no período anteriormente, anterior ao nazismo, proliferaram na Alemanha com dinamismos da sociedade civil, mas todos eles contra a democracia, todos eles contra a ideia de esquerda ou direita, e que acabaram por vir confluir no partido nazi. Um dos nossos colegas de Princeton, eu penso que já mencionei isto no mal, fez uma análise de um dos grandes gauleipas, um dos grandes dirigentes, que era, tinha sido participante nestes tento de organizações não-governamentais, antes de se juntar ao partido nazi. Portanto, há aqui, realmente, um trabalho teórico que, em meu entender, deve ser analisado. Do ponto de vista das sociologias do sul, são duas as nossas entradas. A primeira é a sociologia das ausências, ou seja, por que razão é que estes indignados foram tão invisíveis durante tanto tempo? Por que é que só agora é que são visíveis? Por que é que a teoria crítica e a teoria social e sociológica não deu conta deles? Eles estavam lá, a indignação, se calhar, estava por lá, a insatisfação estava por lá. Esta é a primeira grande lição disto. É que toda a teoria política e mesmo a teoria política crítica caiu numa armadilha, que foi a armadilha de pensar que só é politicamente interessante a sociedade civil organizada. Portanto, é que as estão organizadas em partidos e movimentos. E, portanto, como eu referi num outro contexto, nós esquecemos que a esmagadora maioria das pessoas não está organizada nem em partidos nem em movimento. E, portanto, esses eram os desorganizados, os despolitizados. Portanto, foram completamente esquecidos pela teoria, como se fosse uma massa que podia ser manipulada de qualquer maneira. Os partidos comunistas tinham essa teorização que eram chamadas as frentes de massa, que exatamente para além dos quadros do partido havia uma série de gente que não era membro do partido mas era um companheiro de rudo que eram gente que podia estar com eles mas que não faziam ondas em termos políticos. Portanto, esta é a primeira ideia é que essa teoria foi realmente uma teoria galitista precisamente porque não atendeu a essa produção da ausência. Eles foram produzidos como ausentes precisamente porque não estavam organizados nas formas em que a gente estava identificado, partidos, movimentos sociais. Hoje há outras formas e que obviamente têm que ser analisados. A segunda entrada é a sociologia das emergências. Qual é o significado? Como é que podemos ampliar o significado destes movimentos que são precários, que são sazonais pela forma como se formulam porque estão na rua de vez em quando chove, de vez em quando nas... Em certas situações vem muito frio mas as pessoas não podem estar nas ruas. Qual é o valor destes movimentos? Não terão já desaparecido todos? Que fermentos têm? Podemos cair outra vez na ideia de como não estão visíveis já não existem. É uma leitura hoje que se faz muito a isto. É essa. Já não existe. Aquilo foi uma coisa provisória, temporária. Bem, eu penso que nós estamos a assistir a um treno a uma tendência histórica em que as massas dos cidadãos desmobilizados, despolitizados não são de facto despolitizados. O que eles recusam é ser politizados segundo as formas que até agora as instituições políticas e os sistemas políticos forneceram. E portanto, essas formas não são muitas. São partidos e movimentos sociais e há que pensar outros. É basicamente esta é a primeira nota que nós devemos ter. Portanto, o que nós temos que fazer é, desta psicologia das emergências, evitar a tal perversão e a tal trivialização destes movimentos. E portanto, tentarmos ver como esta indignação é uma indignação que tem que ser vista num contexto muito mais amplo. A indignação dos operários, das mulheres, dos indígenas, dos escravos. Temos toda uma história enorme de indignação. Qual é a especificidade desta em relação a todo o passado? Vamos então entrar nas características ou nas orientações que serão fundamentais para esta teoria socio-jurídica da indignação. Passo por cima a caracterização dos movimentos que isso será obrigado, será objeto de uma outra aula. E portanto, vamos às orientações. A primeira orientação que me parece clara dos movimentos é que há aqui uma teoria de mudança civilizacional. As narrativas da modernidade ocidental, do desenvolvimento, da democracia, do progresso, não encaixam nestes movimentos. Há um grande certificismo deles em relação a isto. Até porque há em muitos deles uma componente ecológica muito forte. E portanto, a ideia de que as sociedades capitalistas podem vir a incluí-los é uma ideia muito remota para eles. Também não têm, não estão a pensar que é uma ideia socialista, porque muitos não sabem o que é o socialismo, ou pensam que o socialismo ainda é pior, ou que o socialismo que existiu falhou completamente, mas há esta ideia de que nesta sociedade eles não vão ter lugar. E portanto, há aqui uma construção da exclusão estrutural de populações extremamente preciosas para a produção social que são jovens. portanto, qual é o caminho que isto vai dar nós não sabemos muito. Agora o que é interessante é o seguinte, é que estes movimentos a pôr em tal de discussão uma mudança civilizacional têm semelhanças das quais eles não se dão conta sequer, no seu lado de vida, com outros movimentos que têm a venda por a mesma questão. E aqui estão os movimentos indígenas, são obviamente movimentos que na América Latina pelo menos tiveram um grande papel no sentido de dizer este modelo de desenvolvimento venha da esquerda ou venha da direita só nos oprime, só nos mata, só destrói as nossas águas, só destrói as nossas terras sagradas e portanto não há solução. Temos que encontrar um outro paradigma, uma outra civilização. Portanto, eu penso que há aqui esta questão da mudança civilizacional que é muito importante a qual põe a outra questão que todos vocês sobretudo aqueles que têm acompanhado o meu trabalho há mais tempo tem obviamente uma grande dimensão epistemológica. Isto é, como eu sempre tenho dito há muito tempo, não há justiça social global sem justiça cognitiva global. E portanto, a ideia da ecologia dos saberes, a ideia das epistemologias do sul é que nós precisamos de outros saberes que nos ajudem a sair porque o conhecimento que nos levou a esta crise não pode ser o mesmo que nos vai tirar dela. E portanto, há aqui, sobretudo, no que respeita ao direito, imediatamente uma ideia que este desafio dos conhecimentos obriga de imediato a uma crítica radical da monocultura jurídica. Porque toda a ciência jurídica é monocultural. E portanto, se nós queremos introduzir a diversidade cultural, ela obriga a uma mudança radical nas culturas jurídicas dos países. Uma ecologia de saberes jurídicos, como é que ela é possível de construir. Aliás, uma das nossas investigadoras já tem vindo a trabalhar nessa área, a Sara Araújo. Portanto, como é que é possível criar todo o nosso trabalho sobre o pluralismo jurídico e, no fundo, a ecologia de saberes jurídicos. Portanto, há aqui algo que tem um potencial perturbador da teoria jurídica, dos currículos das faculdades de direito, imenso. Porque se levarmos a sério esta alteração civilizacional e o impacto que ela tem na ciência jurídica, isto obriga a pensar nas faculdades de direito. E obriga a pensar, a não pensar, se calhar não soubê-los, também as ciências sociais, obviamente, mas é aqui que está, digamos assim, um questionamento extremamente radical do que pode ser uma teoria social que esteja atenta e adequada à indignação. A segunda orientação geral para uma teoria sócio-jurídica da indignação, perdoem-me aqueles em que isto tem que ser um bocadinho mais jurídico, mas penso que o formularei de maneira que todos entendam, a maioria não será jurista e, portanto, não terá muita dificuldade na maneira como vou formular. A segunda grande orientação é uma alteração na hierarquia dos bens jurídicos. Como sabem, os bens jurídicos têm uma hierarquia. O bem jurídico da vida, por exemplo, é superior ao bem jurídico da integridade física. Por isso, quem mata alguém tem uma pena superior a alguém que defere a alguém. portanto, há uma hierarquia nos bens jurídicos. O direito de propriedade, por exemplo, é um bem jurídico altamente protegido nos nossos sistemas jurídicos. Ora, uma teoria sócio-jurídica da indignação obriga a repensar a hierarquia dos bens jurídicos. Dá uma prioridade total ao bem da vida, digamos assim, e a todos os bens comuns. e aqui é muito importante que esta teoria desenvolva o princípio dos bens comuns, que não são nem públicos nem privados, são comuns, como a atmosfera, a água, a internet, as terras ancestrais, os oceanos, os rios. O que é um bem comum? É um bem que só pode ser sujeito a direitos de uso temporário e não de uso definitivo e monopolista. A primeira prévia Nobel da economia mulher que ganhou, que é a Leonor, ou o Strom, todo o trabalho dela é sobre os bens comuns. Só que ela analisa apenas os bens comuns usados individualmente. O movimento indígena, o movimento quilombola, os camponeses africanos e os camponeses da Índia e asiáticos trazem para a cena os usos coletivos dos bens comuns. Não apenas usos individuais, mas usos coletivos. De todo modo, isto obriga a várias coisas. A primeira, obviamente, é que obriga a uma pluralização das formas de propriedade. Toda a nossa forma jurídica, toda a nossa educação, toda a nossa teoria política ou jurídica assenta num excessivo proteção da propriedade privada. Que para muitos não existe outra senão ela. Todos os cursos de direito são 90% sobre a propriedade privada. Ora bem, a pluralização das formas de propriedade é exatamente isto. É que a propriedade privada existe e obviamente deve ser respeitada, mas ao lado dela há propriedade comum, há propriedade pública, há propriedade comunal, há propriedade ancestral, há propriedade cooperativa, há propriedade comunal, isto é, há outras formas de propriedade que devem ser respeitadas. Portanto, os movimentos hoje põem a questão exatamente desses direitos de propriedade e do modo como ela deve ser pluralizada. E obrigam a uma coisa que se nota, obviamente, em muitas das suas demandas, é uma radical redução dos direitos de alto. Obviamente, nunca sobre a vida, obviamente, mas também sobre outros instrumentos. a ideia de que os direitos de propriedade intelectual, que são sempre uso exclusivo, devem ser reduzidas ao máximo. Precisamente porque eles têm no seu movimento um dos seus instrumentos fundamentais, são exatamente bem comuns como a internet. Portanto, a ideia das redes sociais é fundamental para a construção, para a construção da indignação coletiva, tal e qual como a PEMS hoje. E, portanto, ela obriga, naturalmente, a uma proteção desses espaços da informação e da comunicação e dando, portanto, um grande centralizado ao bem jurídico da democratização da informação. O que é revolucionário em si mesmo hoje, quando nós assistimos à concentração da propriedade dos bens de comunicação social hegemónicos. Basta ver que, por exemplo, aquilo que eu fiz ontem no Brasil, aquela intervenção, só teve que ser feita assim porque a Folha de São Paulo não aceita publicar nada que venha a significar uma oposição de esquerda sobre esta questão. Portanto, ou seja, os grandes médios de comunicação, aqueles que conhecem os brasileiros sabem que a Folha de São Paulo é um grande jornal, não quer, obviamente, boicota qualquer intervenção que venha destabilizar a ordem jurídica estabelecida. Portanto, há aqui uma consuência fundamental para a teoria jurídica que é a questão do direito disponível. É que esta teoria não permita que os direitos que não são substituíveis sejam direitos disponíveis. O que é que isto quer dizer? Se olhar, vamos ver a água, se olharmos para o mundo mundial, o que eles dizem hoje em dia é que a água vai-se resolver o problema de água quando a água for um bem disponível. Um direito disponível. Queres que querem isto dizer? Que eu tenho o direito à água, posso vender o meu direito, posso comprar o direito à água, etc. Qual é a posição do matéria sócio-jurídica crítica neste domínio? É que não há direitos disponíveis sobre bens que não são substituíveis. Porque sem água a gente não vive. E portanto, nós não podemos garantir direitos de uma forma de disponibilidade de proprietários a bens para os quais não temos alternativa. A alternativa é a morte. E portanto, isto obriga, de facto, a uma ou outra teoria que é em água como bem comum. E a mim o que me surpreende mais é que não emerge em Portugal um movimento contra a privatização da água que está aí no horizonte. A terceira ideia é que, como eu disse há pouco, a teoria sócio-jurídica tem que tomar muita atenção à questão pós-institucional. Isto é, os movimentos mostram o descrédito das instituições, das próprias instituições democráticas, da administração da justiça, dos tribunais, do acesso ao direito, e é aqui que eles vêm questionar a ideia de que o direito possa ser emancipatório. Porque não veem na realidade que isso seja possível. Portanto, eles convocam aqui uma profunda reforma do Estado, uma profunda reforma do sistema judicial e uma profunda reforma do ensino jurídico. Ou seja, há aqui uma ideia após a institucionalidade do nosso tempo como é que ela se caracteriza. em princípio ela não existe, não é visível. As instituições estão todas lá, vejam, estão lá os nossos tribunais, estão lá os nossos partidos, estão lá o Parlamento, está tudo em ordem. Não há nenhuma exceção. O que acontece é que as instituições estão a ser esvaciadas por dentro. Os cidadãos não têm a grande possibilidade hoje de decidir políticas, precisamente porque essas políticas são imediatamente bem contadas por uma nota má nos mercados financeiros, nas agências de anotação. A gente está com muita curiosidade de saber o que vai acontecer em França. O que é que acontece às bolsas de valores no dia seguinte à vitória do Hollande se ele ganhar? A previsão que há é que obviamente ele vai ser atemorizado com uma queda de milhares. Dependendo da sua vitória. Obviamente. Mas isto é pormos a tutela fora da democracia. está a ser tutelada por forças não democráticas que não foram nomeadas por ninguém. Ora bem, as instituições estão lá mas estão esvaciadas. Foi aquilo que eu vivi há pouco tempo no México. Por outras razões, nós estamos a encontrar em vários países exatamente isto. E a África não é exceção também. As instituições estão a funcionar, parece-se, mas ou são muito inacessíveis ou estão a ser esvaciadas desvaciadas pelas formas de privatização do Estado, de corrupção que estão aí no terreno. E portanto, é uma democracia de partidos, mas é uma democracia pós-partidos. De alguma maneira. Este é o conceito no texto que estou a produzir que vos quero propor exatamente sobre isto. E portanto, há aqui uma ideia muito importante de vermos em que significa esta ideia pós-liberal sem uma, digamos, alternativa credível neste momento. A quarta ideia fundamental é que os que são do direito como vão entender é melhor, mas eu penso que todos entendem de nada a maneira como eu explico, é isto, é, a teoria socio-jurídica da indignação obriga a uma reformulação fundamental dos critérios de legalidade e de ilegalidade. O que é legal e o que é ilegal. Aqueles que conhecem a teoria jurídica e a filosofia do direito sabem que nos anos 20 houve um grande debate na Alemanha e na Áustria com a Prússia e depois na Alemanha entre um grande autor, um grande teórico chamado Hans Kelsen e um outro chamado Carlos Schmidt e era a luta entre o primado da lei, portanto, o soberano, o poder político não pode intervir na lei porque a lei está acima de tudo, não é? Era Hans Kelsen e o Carlos Schmidt que dizia não, o direito é um instrumento do poder, portanto, o soberano pode suspender o direito, se eu quiser, isto foi um grande debate, um debate que moldou, digamos assim, muitas das discussões jurídicas e políticas e filosóficas do direito durante mais 100 anos, hoje não é esse debate, esse debate hoje não é saber o que é, se há ou não poder dentro do direito, é a opção, é o binarismo, é a dicotomia entre os que têm poder e os que estão despossuídos, aqueles que não têm poder e a legalidade opera de modo duplo e não do mesmo modo para todos, aqueles que têm poder podem lidar com a legalidade de um modo muito diferente daqueles que não têm poder, porque a legalidade é dupla, não há uma legalidade, há duas legalidades, as despoderosas e as sem poder, como há duas ilegalidades, as despoderosas e as sem poder, e portanto é preciso ver como é que nós podemos dar conta desta dualidade, porque se ela existe, então a teoria jurídica liberal cai por terra, o primado do direito, como eu tenho defendido e escrito, não existe sem o primado do não direito, não há legalidade sem ilegalidade, as sociedades distribuem de maneira desigual as legalidades e as ilegalidades, então a teoria sócio-jurídica tem que ver como é que se criam os critérios de legalidade e de ilegalidade e entra imediatamente com uma questão de complexidade, é que para além da legalidade e da ilegalidade há dois conceitos que eu proponho, alguns conhecem do pensamento aviçado, que é exatamente o conceito da legalidade e do sem lei, para além do legal e do ilegal há o sem lei, no trabalho, nesse trabalho eu dou como exemplo do sem lei o antigo portanto vai mais além da ilegalidade, portanto nós temos formas de legalidade e de ilegalidade dentro de uma certa normalidade jurídica, mas temos depois uma normalidade jurídica excepcional, que é coisas cuja estrutura jurídica não se reconhece, são os alegais ou estão sem lei e é esta ideia de sem lei que eu penso que é constitutiva da nossa sociedade e portanto esta teoria hoje tem que pôr a questão da legalidade desta forma. A legalidade dos poderosos é uma legalidade que tem estas duas características. Ela converte facilmente os seus interesses particulares em interesses gerais e em segundo lugar defende-se muito bem de todos aqueles que sejam obstáculos aos seus interesses. Nós temos um exemplo absolutamente lapidado na preparação do Rio Mais 20 agora no Rio. As grandes concessionárias de minério e de petróleo na América Latina não precisam de violar a lei porque nesses últimos 20 anos elas mudaram as leis de impacto ambiental elas mudaram as leis da concessão de maneira que dentro da mais profunda legalidade eles cometem todo o tipo de atendados contra o meio ambiente. Mas tudo é legal. Porquê? Porque eles alteraram as leis como pretendem interesses particulares interesses nacionais. E portanto esta é uma forma que nós hoje assistimos porque obviamente essa legalidade quando é cumprida é cumprida e portanto tem que ser cumprida porque é uma legalidade dos poderosos e se ela por qualquer razão é violada nós temos muitas vezes a impunidade. O outro lado da legalidade dos poderosos é a impunidade. E essa impunidade é hoje um dado socio-jurídico de primeira ordem em outros países do mundo e obviamente nem sequer a Europa é que as parte ser o mais forte embora neste momento o esteja a ser. Portanto uma teoria socio-jurídica da indignação tem que começar por ampliar a ilegalidade. Ao contrário da teoria jurídica liberal não começa pela lei começa pela ilegalidade porque as classes populares o que sofrem normalmente é as consequências da ilegalidade dos poderosos. É o que sofrem é quando as suas lutas são ilegalizadas porque são reprimidos e têm muitas vezes que responder e respondem de uma forma que criminaliza a dissidência. A ilegalidade é o ponto de partida de uma teoria deste tipo. Isto obviamente obriga a um trabalho teórico ou analítico extremamente difícil de fazer de dizer mas que enfim nós aqui vamos atentando fazer desta forma. A legalidade do sem poder é a legalidade trivializada é aquela legalidade que está a exercer hoje. Temos direitos sociais mas eles cortam-se porque é uma situação excepcional corta-se o salário corta-se a pensão corta-se o acesso à medicina aumentam-se as taxas moderadoras é uma legalidade trivializada. É uma legalidade que facilmente pode ser alterada e que normalmente leva exatamente a isto é que os privilégios que estão transformados em lei do lado dos poderosos transformam-se em privilégios daqueles que não têm poder. Os que não têm poder não têm hoje direitos têm privilégios. A palavra se olhares bem aqui no Cidade Portuguesa agora é regalias e há juristas do Partido Socialista que dizem exatamente a regalias dos operários não se fazem direitos. Portanto, regalias é privilégio. Logo, privilégio é à custa de algo que deve ser imediatamente denunciado. Estão a ver? Portanto, é esta exatamente esta incapacidade porque a ilegalidade a legalidade que é trivializada não é trivializada apenas pela redução dos direitos. É trivializada por uma outra coisa que é constitutiva da Sociologia Direita que eles conhecem o meu trabalho sabem muito bem que tem sido o grande tema do meu trabalho é a discrepância entre o direito nos livros e o direito na prática. Os direitos estão todos muitas vezes lá mas na prática é outra coisa. Porquê? Precisamente porque o direito nos livros é o modo como o direito fala ao poder. O direito na prática é o modo como o poder fala ao direito. Esta é a minha forma. E portanto, nós estamos a assistir hoje a essa discrepância cada vez mais forte e é isso que vai tornar muito difícil dar credibilidade à ideia do pódio direito de ser emancipatório como questão. Nós vamos ter aqui em junho uma reunião com maravilhosos antigos estudantes meus aqui de Sérgio que estão a fazer um livro coletivo sobre o pódio direito de ser emancipatório revisitado que é olhar para aquele meu texto que é já dos anos 90 e agora ver estudos que eles fizeram para mostrar que o direito pode ser emancipatório sendo que um desses capítulos é para mostrar que não pode ser emancipatório de modo que vamos ter um trabalho coletivo e as vão reunir-se aqui em Coimbra de próxima vez. Portanto, esta ideia da distribuição desigual da legalidade e da legalidade é fundamental para nós termos uma noção do que está aqui e o que está aqui é isto é que isto se relaciona obviamente com outro tema que eu não vou poder entrar aí que é os sistemas de acumulação capitalista estão a alterar como eu dizia numa crónica que saiu aí na carta às esquerdas que eu dizia bem o que aconteceu às esquerdas na Europa e elas puderam beneficiar disto a acumulação violenta era feita nas colónias aqui a acumulação era menos violenta o que nós estamos a assistir chamada acumulação primitiva que se dizem em termos marxistas que é a acumulação de violência a de roubo a de roubo dos minérios a de roubo da vida a da escravatura é a acumulação primitiva o que nós estamos a ver hoje é que essa acumulação primitiva está a entrar no centro do sistema e portanto está-se a roubar salário está-se a roubar pensões está-se a roubar direito com uma suspensão total constitucional sem o termo constitucional atua porque tudo está normal estão a ver portanto essa acumulação primitiva tem hoje uma cartografia diferente 3 uma análise mais tagada nisto no último volume da reivindicação da emancipação social mas é ela que dá conta em última instância do que está aqui a surgir e portanto temos aqui uma análise que isto vai ter uma consequência fundamental para a análise do sistema judicial esta discrepância entre o direito dos livros e o direito na ação qual é a discrepância é que os tribunais são aqueles que gerem a discrepância são os que gerem o abismo entre o direito dos livros e o direito na prática e gerem-no de maneira que ele não seja visível os direitos produzem os tribunais produzem a discrepância e ao mesmo tempo ocultam-no porque afinal somos todos iguais perante a lei porque afinal o acesso aos tribunais é livre porque afinal não há nenhuma derrogação dos princípios jurais quinta orientação a teoria socio-jurídica da indignação põe um desafio fundamental no texto de direito de escrever depois isto é muito mais detalhado neste momento já não posso avançar como um detalhe a quatro grandes princípios do princípio do direito moderno que é o princípio dos sistemas jurídicos modernos o princípio da unidade o princípio da autonomia o princípio da soberania e o princípio da não, é unidade autonomia e soberania são os três grandes princípios que estão aqui ora bem o princípio da unidade obviamente que está sob estresse para destas situações de indignação e que vai mostrar como esse estresse vem já de muito longo porquê? porque nós estamos hoje a assistir quais são as fontes do direito português são as que os estudantes estão estudando na faculdade de direito ou que dizem as agências de notação e a troika e os memorandos são fontes de direito em Portugal? do ponto de vista de solução jurídica obviamente isto é uma enormidade numa faculdade de direito mas o que é uma fontes de direito? os cidadãos sabem porque ela é invocada todos os dias para legitimar a sua quebra de direitos portanto a unidade do direito está a ser posta em causa todos os dias através destas formas e obviamente que as lutas populares também beneficiam muitas vezes dessa quebra de unidade a qual tem vindo também a ser posta em causa por eles são todos os trabalhos que nós temos vindo a fazer sobre o direito indígena sobre o direito ancestral o direito das autoridades tradicionais em África é também o próprio desafio a partir de baixo não a partir de cima a unidade do direito o outro princípio obviamente é o princípio da autonomia porque se nota perfeitamente que o sistema do direito está sob stress nestas formas de governança nas parcerias público-privadas no soft law é evidente que o direito não tem autonomia hoje isso é muito mais claro do que nunca e obviamente eu poderia avançar muito mais por aqui mas obviamente que não tenho tempo mas é a questão da soberania que é aquela mais clara para todos obviamente países que estão sob tutela internacional isto tudo já aconteceu no passado na América Latina no Brasil na Argentina etc que o vejam quando um país procura ser soberano qual é a consequência? A Argentina acaba de nacionalizar a empresa de petróleos a comoção europeia que isto está a causar um conflito diplomático de primeira ordem porque é por questão de ir contra a tutela tutela internacional dos interesses imagina se houvesse uma desobediência aqui como é que ela seria vista obviamente que seria vista da mesma forma portanto o princípio da soberania é aquilo que está obviamente muito mais em causa mas não é apenas os mercados financeiros são os grupos de pressão são as opos deios são as maçonarias são poderes organizados na sociedade portuguesa que influenciam a política sem nunca terem a ser eleitos por ninguém e que influenciam de uma maneira muito forte como por vezes vem à tona a ideia a sexta e penúltima estamos a chegar ao fim é que como eu digo temos aqui um desafio enorme àqueles que pensam que o direito pode ser mobilizado de maneira contra-hegemónica como disse há pouco e essa é uma questão que nós vamos discutir nessa reunião e que vos convido também a ela que é o seguinte neste trabalho que podereis ler na revista crítica que está também em inglês etc são três as condições que eu ponho para que o direito possa ser mobilizado de uma maneira emancipatória e contra-hegemónica a favor das classes populares a primeira é que a mobilização jurídica tem que ser ir de par com a mobilização política o meu modelo tem sido sempre o movimento dos sem terra no Brasil eles vão a tribunal mas obviamente não perdem nunca a mobilização política e portanto não desarmam digamos politicamente quando recorrem aos tribunais outros movimentos o têm efeito desarmam quando vão aos tribunais e quando vão aos tribunais obviamente que o protagonismo já não é dos líderes dos movimentos é obviamente dos advogados desses movimentos e os advogados se não forem advogados populares que estão do lado dos movimentos podem destruir toda a mobilidade da mobilização em segundo lugar há uma outra que é uma tarefa que nós estamos a analisar muito no Alice e que é exatamente a do constitucionalismo transformador nós estamos a assistir hoje a fenómenos em que os próprios processos constituintes estão a emergir por vezes desde desde de baixo para cima e não é por acaso que muitos movimentos por exemplo o movimento chileno estudantil neste momento começa a ligação com os mapuches a levantar a questão de uma nova constituição portanto há aqui energias no sentido de fazer uma reforma do Estado os melhores os casos que nós estamos a analisar no nosso projeto são o da Equador e da Bolívia onde nós temos Estados plurinacionais com outras formas obviamente de organização do Estado e naturalmente as dificuldades que isso tudo representa e os processos de destruição da constituição que estão em curso nestes países portanto com conflitos extremamente fortes portanto a última orientação volta à questão da mudança civilizatória é que estes movimentos trazem-nos muitas vezes reportórios novos de direitos que não são no caso dos indignados na Europa no caso da Primavera Árabe tem outra forma porque são direitos que têm a ver com também as religiões desses países e as religiões populares nesses países têm a ver fundamentalmente com outro conceito de direito um direito de senso comum um direito de diálogo que não está na natureza das pessoas mas está na natureza da natureza portanto o direito da natureza aquilo que está constituído hoje nas constituições sobretudo do Equador mas também da Bolívia isso é fundamental olhamos para a organização dos movimentos no terreno e eles procuram exatamente que a terra a natureza seja considerada como a terra-mãe não como um recurso que pode ser completamente destruído e daí as posições normalmente muito hostis a todas estas formas de extrativismo vejam por exemplo onde é que estava onde é que vem a aliança dos estudantes mapuches e os estudantes chileiros e os mapuches é o extrativismo é que quem esteve em greve de fome e quem foi morto para defender as suas terras foram os mapuches porque é que as puseram porque eram estradas foram considerados terroristas para bloquearem estradas para não deixarem entrar as empresas madeireiras e as empresas de extração de petróleo e de ríquidas naturais portanto há aqui uma outra forma de luta que como vemos neste momento no Brasil vejam exatamente o que está a acontecer com este caso do Supremo Tribunal Federal é o fim se o Tribunal Constitucional se o Tribunal Federal realmente declarar que não há inconstitucionalidade nunca mais vai haver uma terra indígena nunca mais vai haver uma terra quilombola e portanto as terras estão todas disponíveis para o desenvolvimento agrário para a fronteira agrícola para a exploração é o que está em causa não é outra coisa e a versão que neste momento está é uma versão moderada porque a versão radical aqueles que estão aqui que são juristas e conhecem este tema melhor a versão radical desta proposta no Congresso é que todas as reservas todas as terras concedidas anteriormente fossem ratificadas para o Congresso portanto desapareceriam todas em 500 e tal deputados não sei quando são uns 400 e tal dizem-se que são adeptos da chamada bancada agrônista dos grandes agrários portanto desapareceriam todas as terras é esta a dimensão do perigo está hoje no tribunal e vamos ver como é que ele vai decidir mas as expectativas não são como podem imaginar muito positivas gostarmos de nós que fôssemos surpreendidos portanto nós estamos com esta teoria sócio-jurídica que estamos a elaborar o que nós procuramos é dar conta de uma maneira que capte bem a diversidade destes movimentos e a diversidade cultural deles para tentarmos problematizar de uma maneira nova toda a teoria e a filosofia liberal que subjaja naturalmente a todos os cálones da direita que a gente tem dominado e eu não tenho tempo se vos perguntasse isto quando eu dei uma palestra semelhante no México as perguntas dos estudantes não vos vou dizer porque tenho a certeza que vão ter perguntas vossas depois podemos em comparar as perguntas dos estudantes mexicanos que são muitas à minha palestra ou seja o que é que realmente está aqui de novo quais são as formas da resistência sobretudo quando como eu vos disse depois de fazer esta palestra antes de fazer esta palestra tinha assassinado o professor de sociologia precisamente com um crime comum aparentemente quando ele foi buscar o seu salário à universidade e aí